Ora, a conversa continua nos nossos fases com o próximo convidado, ele que é um multifacetado artista cabo-verdiano, tem uma exposição absolutamente incrível a decorrer Small Island Landscape, está no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, até o dia 10 de Fevereiro. Um aplauso para Jura Henrique. Bem-vindo, bem-vindo, Jura Henrique. É um enorme gosto de ter-te aqui. Tu que és um artista muito multifacetado, com várias inspirações, que traduzes depois através de materiais muito concretos nos teus trabalhos, com cada vez mais exposição mundial. São Paulo já se rendeu à tua arte. Como é que ias chegar ao outro lado do Atlântico, com tanto prestígio e com tanto reconhecimento? É gratificante ver todo um trabalho, todo um trabalho desenvolvido, ainda mais em Cabo Verde. Eu tento trazer um pouco do meu trabalho para a Europa, mas fundamentalmente a minha prática desenvolve-se nas ilhas. Então, ver navegando noutros outros... Chegaram o São Paulo Fashion Week, uma das grandes feiras de moda da América Latina, é uma das principais. E aqui é aplicar-se o teu trabalho num outro contexto, adaptar-se também ao contexto da moda. Exatamente. Isso explica que a arte não tenha fronteiras, ela pode navegar por onde o artista assim deseja? Certo, certo. A arte visual tem essa característica, é moldável, é líquida, então viaja em diferentes direções. Ela é líquida, apesar dos materiais que escolhes serem muito pouco líquidos, são muito concretos, os aços, os tecidos, os pigmentos, que acabas por juntar para as tuas obras. É quase para criar essa distopia entre a arte que se vai espalhando e que atravessa o Atlântico, mas que tem que ser sólida para conseguir chegar ao outro lado? Também, mas também essencialmente parte de uma experiência das práticas manuais da minha ilha, não é? As pessoas trabalham com o ferro, com a costura, então tenta resgatar essa prática, esse saber que se perde com o tempo e... Tu és de São Vicente, da Ilha de São Vicente em Cabo Verde. Uma ilha que está também ligada, e não sei se será aqui um exagero essa ligação entre o teu trabalho e a tradição de São Vicente, mas do carnaval, onde os tecidos são muito utilizados, os arames, os ferros para criar as estruturas. Há aqui alguma proximidade entre as duas coisas? Sim, sim. Essencialmente, a habilidade manual de São Vicente, eu tento recuperar essas práticas e trazer como uma valência para a minha empreitada visual. Aqui a insularidade pode ter algum constrangimento para a promoção e para a divulgação do que é o trabalho artístico. Porque muitas das vezes escutamos que é difícil, não é? Voar além da ilha, voar além do arquipélago. Mas Cabo Verde tem uma posição geográfica muito curiosa, como está naquele triângulo que liga a Europa, a África e a América, acaba por conseguir também ser um centro de confluência. Do ponto de vista artístico, sentes que isso potencia depois a divulgação do teu trabalho? Hoje em dia eu sinto que as coisas mudaram. Claro que há 20 anos atrás era muito mais complicado. Hoje já temos artistas que conseguem mostrar o seu trabalho fora de Cabo Verde. Eu sou um exemplo disso. Hoje em dia acho que está muito mais aberto e acho que há muitas possibilidades que temos que explorar e aproveitar. E depois todo o simbolismo das nove ilhas no centro do Atlântico, sendo que o trabalho também é muito ligado à cosmologia, que tem um lado muito espirituoso. O simbolismo também aqui te interfere de algum ponto de vista artístico na inspiração? Sim. Tento buscar o iconográfico, o espirituoso, mas também, essencialmente, mostrar as minhas preocupações na arte, porque hoje, como tenho falado da situação líquida, das relações, nada é permanente, tudo muda. É tudo muito efêmero. Muito superficial. Então, o espirituoso também é voltar um pouco para trás, desacelerar um pouco e contemplar o que és e o espaço que estás, compreendendo o espaço que estás, compreendes mais a ti próprio e vice-versa. Mas como é que se faz essa viagem? Ou seja, num mundo que é cada vez mais líquido, como bem falas, e em que tudo é muito efêmero, como é que a arte depois consegue ser permanente? Consegue-nos dar referenciais que perdurem pelo tempo? Porque a arte... Porque ela tem que ser uma referência, ou não? Não, a arte é um veículo, é uma revolução poética que nos faz pensar no que estamos a pensar. ter a consciência, porque às vezes entramos na manada e não vemos nada. Então a arte tem esse poder de criar uma consciência. Mas ela tem que ser pensada para perdurar pelo tempo, ou pode ser vista como um grito momentâneo que serve para uma causa de dias? Também, também. Também, também. Tem essa... Mas o artista tem a preocupação de deixar a sua arte para sempre, ou não, olhando para os clássicos, para os gregos, para os romanos. Sim, sim, mas eu acredito também que ele tem essa natureza efêmera também. Existe também essa ideia também que a arte perdura, mas eu tenho essa ideia também que... Então, essa filosofia, o sim e o não, na mesma moeda. E é fácil depois transpor isso através das mãos, através do trabalho material, do trabalho de materiais, de os moldar, e tu misturas muitas fotografias, muitos relatos do que é o presente e a realidade, com essa distorção que depois acabas por trazer, também que provocas através das construções que fazes. Mas pegando nessas diferentes realidades, e às vezes não sendo específicas dos dias de hoje, mas há um trabalho quase que histórico. quando pegamos numa fotografia e a tentamos distorcer, estamos também a tentar mudar o passado? Estamos também a tentar mudar o passado e também a quebrar a ideia do futuro, que é tão certo, não é? Que é consequente. Que é consequente. O futuro não tem essa consequência tão lógica, como seria de esperar. Vamos sendo surpreendidos. Um artista também consegue ser surpreendido, uma vez que o trabalho dele é surpreender os outros? Exato. Não, não, não. A maior forma de surpreender o outro é quando surpreende a ti próprio. Quando fazes algo e dizes, já cheguei num espaço, entrei num cosmos que nunca tinha entrado. Então essa é a nossa maior procura, a maior energia para continuar. E pegando neste título da exposição, Small Island Landscape, a tradução é A Paisagem de uma Ilha Pequena. As paisagens são limitadas ao tamanho das ilhas ou são limitadas à imaginação dos artistas? Já, essa é uma pergunta complicada. Olha, paisagens da pequena ilha é uma metáfora para paisagens que estão dentro de nós. Por isso são pequenas. São memórias que eu tento invocar, que nós procuremos. Então essa necessidade de procurar a nossa memória constrói uma narrativa também. E é uma viagem que convidas todos a fazer até ao dia 10 de Fevereiro. Está no Centro Cultural de Cabo Verde aqui em Lisboa. Muita gente por lá tem passado, tem ficado admirada com o teu trabalho e um trabalho esse que já falámos e que tem-se estado em cada vez mais espaços no mundo. a seguir ao Centro Cultural de Lisboa. O destino é onde? É Nova Iorque? É Paris? É Milão? São as Canárias? Com mais uma exposição também? Sim, na Casa África. Muito bem, Iorã. Portanto, quando quiserem, irem até às Canárias também para os trabalhos de ir a estão convidados. Iorã, muito parabéns por esta exposição. Foi um gosto de conversar contigo. Muito obrigado. Tens vindo ao Conversas ao Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.